Estremece, parazinho! Pressão, curtição e emoção! Pode ser pedido pra terminar Lá vem! Quase que eu falei até que enfim É doido, meu irmão Perdi dedo no olho pra chorar Uma dose e um taperebar Não quero em mim Aí foi o suficiente Lá em Curuçá é uma dose e um cedro Eu vi feito maluco por você Lucas, tu conhece cedro, Lucas? A droga não parava de ligar Fala a verdade, é que eu não quis Canta! A melhor sensação que eu já senti Foi ver que nem doer Giovana também é de Pés de Alos Lá no Funam! Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nas coisas E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro E perguntar Não me depor É uma sequência Que todo mundo gosta de dançar Me curtir e beber E o maestro Valdo Alves Toca também pra você Se ligar! Bora dançar! Bora beber! Tá preocupado com o que eu vou falar Já foi? Quando alguém perguntar um motivo Wellington de açaí Eu vou falar a verdade Fala logo Se isso te incomoda Pensar-se E antes de ter feito Quem chamar de erro Depois que faz a merda O cara se arrepende, né? Eu quero me convencer Que alguém coloque Mas muitas vezes é tarde, né? E ela ainda vai quebrar o galho dele Ela vai falar assim Fala assim Fala assim Fala aí Rafael Nonato Jacarela Constituição E a Rose Lá no Ipichuna E a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter mentido De cê ser Não gosta Já que cê não quer sair Quando ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa E aí o cara saiu Se arrependeu da besteira Mas quando ele olhou pro celular Tava 2% É a história dessa música Tô ligando só com 2% E com 98% A chance de um não O celular dele vai descarregar Meu irmão Tá doido, bicho Já soquei a parede Uma parte Falou Gastão Pagode de cerveja Pro Cleiton Do açaí Aqui do lado esquerdo Cadê o Cleiton, hein? Talvez tem Bora Cleiton Um abraço mal do Cleiton Passo Tá sendo chato Atrapalhando a sua noite Certeza que tá bem melhor Que a minha hoje Do lado de cá É só saudade Falou, cara Por que que eu fui te deixando ir Joga aí, joga, vai Alô, Branquinho Céu Traz uma Foi vacilo, não te preocupa Meu parceiro, Branquinho Céu Um grande abraço Caso essa ligação cair E o seu coração Ligo da pescada Ligo da pescada aqui com a gente Valeu, Ligo Você sabe onde me encontrar Depois que a bateria Acabar É cada música que faz o cara beber com vontade, viu? O cara falou nem ia beber É Toca, Val Toca, 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 toca Eu não sou um exemplo pra ninguém Arrocha, bebê Cê esperava o quê? Cê esperava o quê? E como que eu vou ser o príncipe encantado Do conto de fadas que tu foi fazer Uma dose, um cedro Então não vem Uma dose, um taperebá também, Lucas É Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava, toma, e você escutava, amor Era gostoso, mas você se emocionou Era gostoso Sempre em nome de Riamix C10 Acho que a nossa comunicação falhou Eu Alugaçou um pagode para a família Sabaltagem Lá do porto Lita Bichuna, rapidinho, garçou Era gostoso, mas você se apaixonou Apaixonou, apaixonou, apaixonou Pegar as tuas coisas e vir morar Na minha vida Uma menor que a outra Tu tens cara Nessa hora o Lucas fala Ou tu dança, ou tu bebe Quero ser feliz contigo Tem gente que faz as duas coisas Eu amo pra mim Dança e bebe ao mesmo tempo, pra não perder tempo O aniversário do Jay Lucas Sim Um abraço já, Cicatia Gracília Gelane Raimundina Genilde Adielio Nilton Curtindo de montão Viu meu irmão Lucas tá no berço Quase cai E o presente é de vocês É Mas olha nós Nós dois somos humanos Sim Sorrimos Mas também chorando Dança com ela Dança com ela Quero que tudo O quê? Seja como antes Nossas mãos Nossas mãos No mesmo volante Em direção A lua Júlio que acaba a conveniência Em direção JTL da Pratina A lua Pra você ser feliz Só falta eu Liga Adiçam Ferinha Puxa ela pra dançar E canta logo A Rio Papo aí Fala pra ela Imagina sua boca Aqui na minha boca A gente acordando Juntinho Sem roupa Café de na cama Fazendo carinho Falando te amo No seu ouvidinho Fazendo amor Fala pra ela Fazendo amor Já pensou que pra você ser feliz Só falta eu Só falta eu Anay cantou Aí o Valdo veio Hoje mais um ano juntos Em aniversário Nessa data especial Ela veio Com toda dificuldade Mas a gente tá aqui Vamos beber até meia-noite E as menores Parazinho Só no momento Parazinho Valdo Alves Lucas Alas e Luciano Nonato do Pará Itapichuna Pra você curtir Do começo ao fim Vai Imagina sua boca Aqui na minha boca A gente acordando Juntinho Sem roupa Café de na cama Fazendo carinho Falando te amo Canta pra ela aí Fazendo amor O Elias gosta Bola branquinho Amor Ao patrão do G Já pensou que pra você ser feliz Só falta eu Só falta eu Vou dar uma chance Deu cinco os prêmios Pegue com a gente Vai Deu Cílio Você ser feliz Só falta eu Só falta eu Alô Garçom Pagote Ali do lado esquerdo Garçom Do lado House Mix Que deu sede na galera Toma Mais um lá Aquele abraço especial Pra todos os caminhoneiros Que curtem farinha É rocha Esse é o Paredão Parazinho Maestro DJ Valdo Alves Pra você Você vai sentir falta de mim Quando eu não tiver mais junto a ti Eu sei que você vai se arrepender Aquele CD Lucas do teu aniversário Você vai sentir falta de mim Quando eu não tiver mais junto a ti Eu sei que você vai se arrepender Vai ser tarde demais Arrocha com ela e fala assim Quando me chamar, chamar Eu não vou Me chamar, chamar Eu não vou Quando me chamar, chamar Eu não vou Pra mim nosso amor acabou Quando me chamar, chamar Eu não vou Me chamar, chamar Eu não vou Quando me chamar, chamar Eu não vou O foda é quando você me chama Dança! Bebe! Antes de você Talvez você tivesse todos os motivos Pra desconfiar de mim E essa aqui, bebê? Eu fiz tanta coisa no passado Mas não tinha do meu lado Uma mulher pra assim Se quer procurar Procurar Se quer vasculhar Vasculhar Se eu tivesse que ter outra Pra você que tirou O dia e a noite pra beber Você tá no lugar certo, né? Canta aí, vai! Uma seria você A outra uma filha Romário Motos Rogério Pinturas Zailson Na metano Amigos de verdade Da Mariana Amigo deles Valeu, Nele! Por nada nessa vida Vão curtir o CD do aniversário Nunca! Bora, mais uma! Mais uma! O que cê sente Quando cê meia Essa é top, gente! Na minha cara Pra ter uma hora de Se eu fosse você Agora correndo um bar Pegava mais um pacote Eu pergunto a cada visita Cê não gostar de mim Cê gosta é dar com que Para cantar e dar pichu Agora como eu fico nessa Com o que? Com o sorriso e o choro Onde é som da conveniência? Que aqui me acostumo errado Com a manjerina Pra quebrar de novo Conveniência mangueirinha Conveniência mangueirinha A melhor da região, viu? Patrão Anderson mangueirinha Patrão Anderson mangueirinha Já está na área Aqui do lado direito Bora Anderson Frente a frente Com o Palazino Ele falou Valdo, tô fechado Com o Palazino Meu irmão Esse representa O que cê sente Quando cê mente Na minha cara Pra ter uma hora De camassoar E aí? Eu percebo A cada visita Cê não gosta de mim Cê gosta é dar conquista Vai, Tapichuna! Agora como eu fico nessa casa Com o sorriso e o choro no rosto Cê vem aqui Me acostuma errado Cola meus pedaços Pra... Cola meus primos! É pra dar sede, né? É Eu preciso aprender A fala não pôr E esse erro gostoso Pra você que vai gostar O CD Agora como eu fico Fala o Gasson Dois pacotes aqui na frente Gasson Os nossos primos Rock sem fim Hoje eles falaram Cola meus pedaços Agora Gasson não deixa faltar Gasson, pelo amor de Deus Eu preciso aprender Não sou de ficar mais de uma semana sem amor Joga a prestação à mesa Tá difícil Deixa eu te falar Quem vai é aí Eu vou fazer Celta safadão, né? Pra aprovar o que eu sinto Quer saber? Eu tô arrependido Porque não falei do seu ouvido As frases de amor Que não falei Nosso Equipe vira copo também Sinto proibido Até parece Da pastiba Lucas Carlos Da iluminação Mega Lima Sonho Alex E o Renan Sua boca é minha Beijando Domina minha E o que é que as duas Tão fazendo tão sozinhas Sua boca é minha Romário Motos Rogério Pinturas Jair Uson da Meteora O Amigos de Verdade Da Mariana O Denis também Alô Júlio KK Alô Gasson Traz mais dois Aqui na frente Pros primos Gasson que não deu dois Bora Gasson Que é muita sede E a sequência Aquelas que não perdoam Por quê? Essa aí Lucas Será que é tão difícil Perceber Que você está sofrendo Ela sofre em vão Você tá sempre se esforçando E ele não Tá vendo Se valoriza Mulher Tu tá ligada Que ainda alimenta A esperança Que ele vai mudar Ele não presta Mulher Não tem jeito E ele não vai mudar Tu lembra daquela vez? Lembra Marquinhos Moral Paulo C. Não são diferentes E eles ficam esperando Ele pro jantar Nas conversas vazias Que já tá cansada De escutar Pra que se enganar Ele não vai mudar Ele não vai mudar Segue tua vida Esquece logo Esquece esse cara Enxuga as lágrimas Que a vida continua Você é perdoa Você é perdoa Genilson E a sua espingarda Não é sua Se for inteira Pra ganhar em troca Amor pela metade Será, Genilson? Você amou sozinha Não mata Não mata ou não perdoa De jeito nenhum Esquece esse cara Ele não merece Nem mais uma chance Porque na verdade Sua felicidade É aquele CD Pra escutir Em todos os momentos Antes que seja tarde A ligação acabe Não adianta, Luca Ele nunca vai mudar Bora mais uma Bora, bora, bora Porque você não fez Sua roupa e sai Esquece de uma vez Alô, branquinho céu Traz uma Vai, branquinho Quando pensei Que estava apaixonado Você sempre vira Pro outro lado Meu parceiro Elias Prestações Já está no Parazinho Ele não falta uma, viu, Lucas? Tá gostando do Parazinho Preciso conversar E você diz Depois Quando pensou Que deu um show na cama Só porque me deu prazer Mas esqueceu O princípio Newton da pescada Bora, Newton Bora, bebê Você foi me perdendo Entre os dedos E transformou Meu sonho em pesadinhos Você foi insensível No amor A minha paciência É esgoto Você me percebeu Mas já faz tempo E acabou Pega, pega Pega sua roupa E vai embora De ver E não sabe, né? Você não sabe Não sabe Não sabe Amar Uma mulher Pega sua roupa E vai embora De ver Você não sabe Não sabe Não sabe Amar Uma mulher Nildo da pescada Aqui com a gente É o patrão do gelo Nildo Ainda que eu te amei Nildo da pescada Toma Toma Para o lugar Você foi me perdendo Entre os dedos E transformou Meu sonho em pesadinhos Você foi insensível No amor A minha paciência Lico da pescada Alô, Lico Você me percebeu Mas já faz tempo O Lico é o patrão do gelo Nonato hoje O Lico veio E ele trouxe Uma saga de dinheiro Para gastar Bora, Lico Vai embora De ver Homem da pescada Amarela Você não sabe Não sabe Não sabe Amar Uma mulher E os primos Cantam Pega sua roupa E vai embora De ver Você Não sabe Não sabe Não sabe Amar Uma mulher Ainda quem Que eu tinha O amigo Fede Arlete Frutal e a dois irmãos O Guti O Cedemio Pegue sua roupa E vai embora De ver Eu vou te dizer É o Parasírio Bebê Paris London LA Nonato do Paragosta Tóquio Alugação Prepara Para mais um balde Para o Nonato Agora Peso no tempo Nonato A casa é tudo Como meus primos Vão só quando amanhecer A gente vai aquecer um pouquinho Um pouquinho Bora produção Vai Apaga tudo Deixa tudo no escurinho Produção Isso garoto Joga a fumaça Produção Vai Joga a fumaça Aí produção Joga a fumaça Tem alguém do Pai Sandu Quem é do Pai Sandu Do Pai Sandu Do Pai Sandu Quem acha que o Pai Sandu Vai ganhar hoje Dá um grito pra mim Que eu quero ouvir aí Vai Tem alguém do clube Do Remo Aí Tem Tem Quem acha que o Remo Vai ganhar hoje Dá um grito Vai produzir O acende tudo É o som do momento É o som do momento Lucas Iber Paris London Loucura LA Balança Chicago Chicago Tokyo Aquece o ar Alô Branquino Ele não bate Ele espanca É o parasito Aquece tudo Nonato Os primos já estão No décimo nono pacote São dezenove Só pra começar Porque falta muito Pra amanhecer Toma, toma, toma Toma, toma O tempo do Nonato Do Pará Aquece tudo Romário Montos Rogério Pintura Jair O som da meta Aquece lá E o aniversário do Lucas Tá chegando Lucas Jace Cátia Gracina Geloni Raimundina Geniuni Adiálio Newton Também todo mundo Que vai gostar O aniversário do Lucas É mesmo Aquece lá Aquece Descão Faz clique Loucura no Parazinho Esse é o Paredão Parazinho Uma verdadeira pressão de som na sua cabeça Até a noite O Piqueninho dos Primos Com varejão Apenas 10 reais A passagem Direito ao almoço A janta E a entrada na festa E mais gelada Até a noite Quem toca lá Paredão Parazinho Apaga tudo Joga fumaça pra mim Produção Joga fumaça Fuma então Alugação Pagada de cerveja Pro Almi Prestação Aqui do lado esquerdo Para Almi Agora tu vai sentir a pressão No Parazinho No Parazinho No teu peito Aí ó Sem distorção Vai produção Luz Câmera Acê Vai produção Agora O Matheus Tá fazendo A Campo Verde O Vitor Lá no Augusto Correia O Aldo do Lagueiro O Gordilho Também Fã do Rubi Frango Dudu Também Lá de São Paulo Um abraço Tô na comitiva Aí ó Aquece Toma Para meus primos E eles vão invadir o varejão Com aquecimento Solta o mano Mais um pacote Ventindo o pescado Também Top Aquece Quem nunca amanheceu Assim Abita a latina Bora Cujiva É nessa hora Que tu abraça Seu amigo Cachacebo Do teu lado Tua amiga Que não te abandona E fala mais uma vez A gente vai amanhecer Como se Segura no lado E a produção Quem tá solteiro aí dá um grito Balança essa Godito Patrão Anderson Mangueirinha já está na área Aqui do lado Vai Anderson Não abandona de jeito nenhum Ele tá no Parazinho Ele falou Valdo Eu sou Parazinho na veia Viu Não abandona de jeito nenhum Vai na baguina Valtinho da sucata É o nome da É o nome da E você Valtinho e o Capixaba Aqui do lado Wellington Dessa aí Tema E o seu grande amor De Fernando De Bela Dani Ele tá feliz da vida Tem alguém que vai amanhecer com a gente aí Vai O Ezequiel, o Iago O Eliel, o Toalessandro A família Sabontagem No Porto de Itapixu Produção Esse é o Parazinho Sensação na região De ponto a ponto E o Maestro Valval Chega pra somar mais uma vez Pela primeira vez Em Itapixu A gente vai amanhecer E as meninas de plantão Preparam pra aquecer Pra aquecer Pra aquecer Aquece Balança Chagode Lucas vai ter o concurso Vai 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 Daqui a pouquinho Tá bom então Pois é Aquece, aquece Tudo aquece Vai, vai O amigo Nazareno Jolson Os primos Pelo monte Fechadinho Com mais Do balbo Para Nazareno Para Jolson Joga Ô você da maravilha Faz um favorzinho Pra mim Vai, joga Vai, joga 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 Esse é os três macetes Para conquistar você No primeiro Eu vou subir No segundo Vou descer No terceiro Quica Quica Minha Querem patrocinar um pacote Para as meninas que dançarem Funk aqui em cima Lá no palco É isso Daqui a pouquinho Então Vamos chamar as meninas Para dançar O funk O Joel Nelcio Nazareno Patrocinando um pacote De gelada É Aquela tua menina aí Do grupo de Whatsapp Que manda vídeo toda hora É hora de você Ganhar um pacote Na costa dela agora Prepara pra dançar Daqui a pouquinho Vai Parazinho As meninas lembram 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 Eu me amarro Alugaçou um pacote Aqui pro Nanato Do Pará Do lado esquerdo Eu me amarro Ele o Lucas Ainda tem três do frete Segura aí daqui a pouquinho Fica de perto pro alto Fica de perto pro alto Fica de perto pro alto E cai abrindo O espaguete Toma Bora cantar O bolso esquerdo Só tem peixe E o direito Tá cheio de onça Ai meu Deus Como é bom Ser vida louca E aê Boca de pelo Tu tá Beijando a mina Que mamou O bonde inteiro E aê Quem diria Eu de camaro Dentro da periferia Com dez mil No bolso Rodeado De bandida Sem se Liga o pescado Tanara Bora Liga Quem diria Quem diria Eu de camaro Quatro pacotes Três é do Lucas Não é isso? É do pneu É? É muito rock Aquela música A gente vai Sabe por que Passa e finjo Que não te vejo Do que a tua Ela se incomoda Com a tua vida Ela fala É que ele bebe Todo dia É dói né Vai te fim Olha pros invejosos Pra pessoa que fala Da tua vida Tu vai cantar bem alto Eu sou direito O Ivan Tá fome dos primos Milgrado Toma Quem sabe canta Canta Eu Eu quero que tu vá Parar de tomar conta Da minha vida E vai Pra puta que pariu Aonde já se viu Hoje eu tô de Não matou Tu para cantando Eu Quero que tu vá Vai Tomar O marquino Moral Palmo Sedução Diferente Nela E quem vai Pra puta que pariu Aonde já se viu Hoje eu tô tipo Tolerância Zero O aquecimento Do maestro Aqui é ceguece Só quem vai Amanhecer Joga esse bracinho Em cima Só quem vai Amanhecer Joga esse bracinho No bracinho Bate na palma Na palma Vai Cheiro de perfume Bom Ei Tu tá legal Cheiro de marala boa Ei Tu tá legal Para as malandras Hoje vale tudo Os amigos faturando Ei Tu tá legal Aqui é o céu Vem Cerdando E rebola Ei Tu tá legal Ei Tu tá legal Cerdando E rebola Vem Tu tá legal Ei Tu tá legal Lucas Gima Lembra Lugar Baile Baile da penha Sempre lotado Todo sabadão Tenho que partir Pra curtir E os amigos Sempre curtindo Você que não tem hora Pra chegar em casa Vai cantar comigo assim Vai Eu vou pro baile da gaió Na intenção de beber Te ver de novo Prepara pra cantar Do jeito que você Você que não tem hora Pra chegar em casa Se tá lá te leva Pro ver que te faça Propostar Toma 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 Já trouxe a som 4 Magra Chora A produção Tá em longo Toma Eu não pertenço a você Não é me dominando assim Que você vai entender Eu posso estar sozinho Mas eu sei muito bem Liga o pescado aqui comigo Ele falou, Valdo, hoje eu vou gastar Tudo, meu irmão, Parasino O som que eu gosto Bora, Nico, bora beber, garoto Será Só imaginação O Lucas Lima Será Que nada vai acontecer Será Que é tudo isso, então Será Que vamos conseguir Quem vai amanhecer, canta comigo E vai Sucesso Joga-se bracinho lá em cima E bate na palma da mão Na palma da mão Pula, sai do chão Pula, 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 sai do chão Arrepia Eu fiz uma fogueirinha Esperando o meu amor Tomou conta do terreiro O porro se esquentou Na madruga, bebê É madrugada, já chegou Hoje, setembro, aniversário do Paulo Zanussão Tem um porco assado pra galera Bora, Paulo Não pode começar hoje, não, Paulo Não pode começar hoje, não, Paulo Não pode começar hoje, não, Paulo Já me desvia Me arraio 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 Minha cereza É só pra aquecer, bebê Tira a cerveja do corpo É um parasito Segura, moça No verde novo, verde louco, verde mar A alegria do meu bar, meu amor, meu bar Na alegoria, viva do Maracatu O povo Canta, o povo Dança, alavante, alavanto É o quê? É semideus É seminu Viva a magia Viva do Maracatu É semideus É seminu Viva a magia Viva do Maracatu Estrela cadente Que cai do céu Estrela cadente É claro o mel Abelha rainha Faz o mel A noite é dona Os primos ali, meu irmão E é o bondel Vagavagueja Vagabundo Vagabundo E o Bernanzinho E assim na cena de ciúme Olha o garçom Mais um pacote aqui do Luciano Aqui do lado, garçom Do lado esquerdo Não deixa faltar, garçom Pelo amor de Deus É quase nada É o atirante Aqui vendo a revolada É pra abandecer mesmo Tempestade do trubão O meu destino está escrito Está traçado na palma da minha mão E tu vai curtindo É pra abandecer mesmo Tempestade do trubão O meu destino está escrito Está traçado na palma da minha mão Aquecimento A gente falou que é bocado de tudo Ver se a galera curte hoje É o Parazinho, bebê É o Parazinho O som da agressividade Tocando pesado pra você Joga esse bracinho pra cima E bate na palma da mão Na palma da mão Eu sempre brindei meu coração Pra não se apaixonar Não se entregar Pega mais um pacote lá Eu sempre treinei meu coração Pra fugir de olhares Sedutores Sedutores Aí os primos vão cantar com a gente No Parazinho acima Mas venho você Me deixou em segredo Me desarmou Pode cantar com a gente Canta lá, canta lá, canta lá Mas venho você Pra o quê? Pra me ensinar O que é o amor Vou escrever na rua Pra todo mundo ver Eu tô na rua Eu amo você Podem me prender Pelo que eu vou fazer Mas tudo bem Se tudo está você Quem sabe vai cantar Vai cantar Você me prender E agora Chora Vai, vai meu amor Chegou a hora Eu aprendi Vai meus primos Já te esqueci Não quero mais você Vou encontrar um novo amor Estou cansada disso Segura a pedrazinho Tá faltando Sentimento E a gente já não rola muito tempo Não rola muito tempo Não rola muito Tá faltando Tá faltando Sentimento Segura a mão E a gente já não rola muito tempo Não rola muito tempo Mais uma nós primos pra cantar São amores Amores que matam Amores que ferem Amores que doem Amores que amam Toma mais de tudo 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 Parazinho Parazinho Sucesso Maestro DJ Valdo Alves Ao vivo Pra todo o Brasil De Itapijuna Então, então, então Então eu danço De mini sai eu desço De mini sai eu ouço E a machara vem doido Eu enlouqueço Então eu danço De mini sai eu desço De mini sai eu ouço E a machara vem doido Eu enlouqueço E as mulheres vão cantar Essa aqui Eu era uma menina E você não se voltava Minha chava nova Boba que não ia dar Agora que eu preciso E a festa do varejão Em setembro Festa de hino O piquenique dos primos Eles vão amanhecer Com o parazinho No varejão Prepara tudo Meus primos É, 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 tudo muda Wellington de Açaí Tela Ele que é fã do Maestro Vai cunir o CD Um abraço, Wellington Obrigado, meu irmão É, 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 tudo muda Pode cantar lá Agora você quer que tornei atrás Não, não, não dá Você vai... Eu vou dançar Com guerreiros legendários Meu guerreiro do chão Eu vou dançar Você repartiu Meu coração Eu sei pra todos Não quero mais Eu não servia pra você E de mundadas Não ia andar Agora vejo o som Agora vejo o som O jogo virou O jogo virou Como esse mundo gira Como esse mundo apontou Não contou que pudesse mudar Depósito do tuba na cabanagem Valtinho da sucata de Marituba Valtinho capixama Agora vejo o som O jogo virou Como esse mundo gira Luiz da produção vai cantar Agora vai sofrer Agora vai sofrer na minha mão Provado o seu desprezo e sofrer Dá pra tomar mais uma, não dá Pra quem gosta, pra quem gosta, pra quem gosta Eu vou deixar você partir Pra nunca mais voltar Você feriu meu coração Agora vai sofrer na minha mão Cantinho Danai Loja Freestyle Autoescola Modesto em Curuçá Habilitar com qualidade é salvar vidas Eu vou recomeçar Glauber Modesto Pra você E o aniversário Nada Na autoescola Modesto Esse meio de agosto A super promoção continua Curuçá e Cidade Nova Tem autoescola Modesto Grauber Modesto Um legítimo curuçáense Agora vai sofrer na minha mão Agora vai sofrer na minha mão Eu sei que é o lago Me vem sofrer Um alto O Alessandro é a família Sabotagem Lá do Porto Tá pichurando Agora vai sofrer na minha mão Pra amanhecer, pra amanhecer Toma, 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 toma É muita curtição, meu bem Na curtição Estourei logo o xandom É de nevo tá na mão Porque ela quis se divertir Mas que absurdo Era que... Parazinho E essa gata viu em mim Bala de prada O som já vai ter tuba Se liga na estrutura Da minha Nonato do Parazinho Show, sobe na nave Empilhão do Torre A família Parazinho Hoje veio pra amanhecer Sou linda, menina Sou da palete no clima Linda, sensual do jeito Que os moleques piam Sou linda, menina Que chega, rouba na cena Calcada, tá de olho E a palete Vá, meus primos! Sou linda, menina Sou da palete no clima Linda, sensual do jeito Que os moleques piam Sou linda, menina Que chega, rouba na cena Calcada, tá de olho E a palete Não esquenta Uma menor que a outra Já no CD É um vivo e tá pichurando O aniversário do Lucas O amigo Romário Motos Rogério Pintura Jailson da Meteora Amigos de Verdade Da Mariana Alondini Júnior Cacá Quem sabe pode cantar Quem sabe um dia Eu faço uma canção Que me conforte Por não ter você aqui Uma melodia Que traz você pra mim Como em sonhos Que eu tenho com você Torre ou me Anota não sei dizer Que represente A força dessa É pra dar sede na família Sim, vai Meu anjo do amor Meu super-herói Quem nunca vive Amor Para e dou Paracinho Se você achar essa Edução Vai, produção Que me leve Luciano já falou Valdeci G Se tiver se cuidar Vamos pegar mais Do pacote na minha cor Bora girar, Luciano Eu fugir Vou mudar esse filme Ouvir a razão E te esquecer Recuperar meu coração Paracinho Esvaziar lembrando Nonato do Pará História Que mais cresce na região Mas eu chorei Canta aí, vai E tá chegando pra galera Um novo Paracinho Muito mais completo Com mais duas torres Pra galera, hein Vou mudar o final Festival do Caranguejo Na Serra do Piriar, hein Apareceu O comercial Vara a jantar no berço E tem Paracinho Lá também Vou mudar o final Mudar o final Mudar o final Final do mês de outubro Na Serra do Piriar A nova rompagem Do Paracinho Pra você Genil, você achou Espingar na água O homem do curião Não veio hoje, não? Muita história Filme Ouvir a razão E te esquecer Recuperar O coração É doido, maestro Pera aí Esvaziar lembranças Que façam me prender a ti Era pra eu sorrir Mas eu chorei Canta, bebê E ganhar Você E aí, primeira dama Zero a zero Cadê? O roteiro Que se inscreveu Vou mudar o final Mudar o final Mudar o final Tá as duas Uma pra mim Uma pra você Vou mudar o final Mudar o final Mais um ano juntos, Lucas Vou te contar Vou mudar o final Essa mulher me atura muito, viu? E ganhar você Vamos, meus primos Fui fundo Nessa A paixão O roteiro, Lucas O roteiro Fala, belezinho Vou mudar o final Mudar o final Mudar o final Vou, vou, vou Vou mudar o final Mudar o final Mudar o final Vou mudar o final Mudar o final Mudar o final Segurando a batida aqui Porque o CD de hoje vai tocar Sem sombra de dúvidas no aniversário do nosso DJ DJ Lucas Lima E eu quero hoje também que vocês Já que muita gente não vai estar presente como o Valdo Mas hoje no CD que vai pra todo o Brasil Gravado aqui em Tapichuna A gente quer parabenizar nosso amigo Lucas Sabe aqui com a gente É um cara que fortalece o nosso trabalho Compartilha o nosso sucesso Pra quem não sabe as nossas produções As nossas vinhetas Vem da voz que comanda o Parasino Queria por gentileza uma salva de palmas Pro nosso DJ Lucas que vai estar no mês O CD tá gravado Lucas Ele pediu Valdo Faz o CD Já é no próximo domingo e tá aí pra galera Que vai com o seu aniversário dele Joga o Brasino, Brasino Bate na palma Parabéns Lucas Muitos anos de vida Merece Lucas Lima é o nome da emoção E agora os primos vão curtir mais uma Quando eu me lembro do teu beijo Bate a saudade Um desespero não dá mais Os primos são fechados com Lucas Pra sempre Não dá mais pra esperar o tempo castiga Eu preciso te encontrar Pra o que vai? Pra te falar Vai Lucas! Quando você foi eu fiquei tão má Quero ouvir o seu alô pra galera vai Olha eu aqui no escuro Acende a luz, me enxergue, eu não aguento mais Sofrer, perder Você Vai Valdo! Vem pra mim amor Alô meus primos Olha bem pra mim amor Bora viajar Não deixa eu ficar como estou Por aqui no céu Sofrer Minha dor Obrigado Meu amor Libera o partido Aí Márcio Um Dois Três Vão Três Oh Ei Oh O Márcio chegou O Micochão Pra você pagar o toco do salão É difícil seguir A vida sem ti Não dá pra ser feliz com alguém Que felizmente somente Canta mulher Amei o cafajeste Mas meu coração não viu você Me fez de berça E o Franguinho promoções, é isso? Quem não faz mais Quem perde é quem dá Franguinho Branguinho O nome da moça Você pisou no meu sentimento Alô Branguinho promoções Vitinho Pescado também Uma emprestação de tapichu Cadê a vinheta dele, Lucas? Alô Branguinho, o céu Traz uma Elias Prestação Também tá juntinho Bebê Dá-lhe maestro Vem do batidão Vem do batidão Dá-lhe maestro Um abraço pra Valdineia Hoje acorda chamando teu nome Sentir o cheiro até do teu perfume Talvez seja resfata de amor Alô meus primos Um abraço, obrigado Por aqui no céu Por aqui no céu É o moço, é o moço, é o moço Vai, vai Olha o moço Olha o moço Vai do comecinho Vai do comecinho Vai, vai do comecinho Vai, 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 vai Libera o play Moço, moço, moço Faz o caqueado da pantera cor-de-rosa Faz o caqueado da pantera cor-de-rosa Ela vem mamando sem parar Mas não Peguei ela atrás do caminhão Ela vem me dando sentadão DJ Chico É que ela foge muito bem Igual ela eu acho Fica aqui, Lucas Bora com o Chime, hein, mamãe Você é sensacional Trava xereta no pó Trava xereta no pó Tá tudo ao vivo, bebê E os primos falaram Que o primeiro paneiro que passar na frente Eles vão agarrar A gente vai tomar café de manhã Bora, meus primos Você pediu pra terminar Badeiro Eu te dedo no olho pra chorar É o Lucas e o Valdo agora Juntinho, entendeu? Esse é o DJ Sauri E eu sei que tem que ter um maluco por você E na madruga não parada de mim O Nilton O Gerlani O Alô, senhor Raimundo O que eu já sei A Jás A Gracilha A Diele A Kátia Obrigado e me dê longe O Nilde É porque eu tô feliz Eu tô feliz Romário Motos É tudo E aproveitando que eu tô solteiro Você não imagina O que é essa galera Que põe pra baixo pra mim Põe pra baixo A melhor sensação Que eu já senti E o quê? Chacubinho Vamos tomar café Com os primos hoje Viu, meu irmão Tá tudo certo Eu tô da merda Porque eu tô feliz Seis e meia Mano Que que eu não sei Viu, meu amigo Raimundo Joga a mão no ginuxo Tá ouvindo o CD do Maestro Lá do Quarenta Horas Você me perdeu Sal, 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 sal Não deu valor em mim Só os caras doidos Joga a mão e dá-lhe o sal Sal, 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 sal Joga esse mãozinho Pra cima e dá-lhe o sal Sal, 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 sal Só quem vai amanhecer Joga o bracinho pra cima Bate na palma Bate na palma Eu vou morrer Você jogou Eu vou morrer Você jogou Joga pra cima Põe a mãozinha pra cima E grita Hey Oh Hey Oh Hey Oh Hey Oh Um velho barbeiro de coração Vai, Lucas O Ezequiel Manda esse gelo pra cá O Ezequiel da frente Nessa montagem Lá do porto do Itapiju O Ezequiel O Ezequiel Vai pra aqui no céu Vai pro Guino O Elias também O patrão do gelo Acaiça e bebê O Amigo deles Os Amigos de Verdade Da Mariana Galera do Pancadão Do Morro João Alisson Tem uma aposta com o Nazareno De mil reais No jogo do Corinthians São Paulo Mil conto Não é, meu irmão Vai dar Corinthians Vai dar Corinthians Até fresco, hein? Alô 3, 2, 1 Vai Lá vai fogo Prêmico e fã de Estalinas Alô Ivan, um abraço Alô Manel do Bar Central Alô Manel, comparece com os primos aqui Pipoco na velha Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você camar Debaixo de uma chapa não vai mais sair Pum Meu beijo vai te viciar E aí, Luciano, prepara tudo, filho! Na hora dele já Vai, Lulu! Se prepara, senhor! Se prepara Batida Batida Vou liberar Vou liberar Acho que vão legalizar A erva da Jamaica E se for verdade a rua vai virar fumaça E tô atendendo A rua na rubina Fumaça da Paz em cada quina Toma, toma, mano! Vou legalizar A erva da Jamaica E se for verdade a rua vai virar fumaça E tô atendendo Lucas Lima é o nome dele Fumaça da Paz Tá no berço, cara! Os bico tão se perguntando Quem é esse favelado na parte do ano Que sempre passa aqui rondando É cinco no pé e aqui tá na frente mamando Já sabe bem qual é o plano Conforme na casa só vem mais dinheiro entrando Ela se amarra no malandro E quer se exibir Enquanto me vê se aproxima E a produção? Que é doce, pede MD Não precisa ser que O Ivano e Salinas tá dizendo Você quer me ter, só quer me ter Nossa amiguinha não Vai tá dois dias com os primos mil graus Tem pra você isso, hein Nas treinadinhas já temos balanças A gente tem E sempre fique com o E sempre fique com o E aí, mano! E aí, mano! E aí, mano! E aí, mano!